A promoção final de semana econômico do supermercado tradição está demais. Tem arroz bom prato 5,19,50, arroz guarani 5,17,90, trigo anaconda sem fermento 3,69, corte americano 15,80, carne suína magnata 16,98, pochão duro bovino 23,98, café Rio Acre 6,75, tem ainda paletone Tome 7,75, sabão em pote XAMP 1,6,98. São essas e muitas outras ofertas no final de semana econômico do supermercado tradição. Tradição em economia.